Final de semana começando e muitas pessoas se perguntando se vai ser possível aproveitar o tempo na praia, por exemplo. Então, as notícias são boas. Uma espécie de uma frente fria provocou chuvas à tarde de hoje em toda a região do Vale do Itajaí, mas ela já está se afastando em direção ao sudeste. E atrás dessa frente fria o tempo está completamente limpo. Então, as previsões para o sábado e para domingo são de tempo bom, a predominância do sol e as temperaturas no meio da tarde bastante elevadas. Provavelmente aqui em Blumenau, no centro da cidade, teremos temperaturas acima de 30 graus. Então, quem pensa em aproveitar a praia vai ter oportunidade neste final de semana.